Tô, o bagulho é bom, forte! Taca de pau, taca de pau, nossa ovelina! Chegou aqui no Walmart, sempre tem aquela rapaziadinha brasileira, fala aí rapaziada! É nóis, é nóis! Ai, ai, tranquilo aqui no Walmart, dando um rolezinho com o super carro! Cada dia uma retardadice diferente, né? Como sempre, como sempre! Enfim, nesse ritmo aqui, meio estranho, meio retardado, que eu chego pra vocês e tiro a mão com uma... Ah, ele para, ele para se eu parar de acelerar, entendeu? Calma aí, calma aí, aqui não vai dar pra fazer o opa! Deixa eu achar um lugar melhor então, pera lá! Talvez aqui na piscina de casa agora seja um bom lugar! Oita, eu ouvi algum barulho bem bizarro, mano! Pra gente começar com o estilo, essa música meio horripilante, né? Porque eu fiquei com medinho, então a gente vai chegar aqui nessa musiquinha meio horripilabers! Vai chegar como quem não quer nada aí e falar! Opa! Tudo bom com vocês? Aí show fala baixo! Fala baixo porque seus amigos estão dormindo, a gente tem que ter educação, né meu? Então rapaziada, a parada é o seguinte! O vídeo de hoje é basicamente uma trollagem! É uma trollagem assim, que mano, qualquer pessoa... Não tem um aqui que eu acho que não cairia nessa trollagem! E vocês sabem que quando eu vou trollar a rapaziada por aqui, eu fico tipo, um apreensivo, tá ligado? Tipo, mano, será que os caras vão cair, mano? Será que eles vão cair nas minhas ideias? A gente tem que fazer uma parada muito bem pensada pra ser bem real e todo mundo acreditar, entendeu? E o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje? Eu vou... Ó, vou ter que mentir falando que eu vou ficar 24 horas numa árvore! É! O objetivo principal é fazer eles acreditarem que eu vou ficar 24 horas na árvore pra aí eu conseguir cair dela e quebrar a perna! Essa é a trollagem basicamente! Só vou ficar embaixo de alguma árvore e dizer que eu tava tipo, em cima dela, tentando gravar e tal, subir e eu acabei quebrando a perna! Genial, né mano? Eu acho que essa daqui não tem como ninguém cair, velho! Enfim, vamos lá então, eu e meu super pug, olha só que estiloso! Vamos dar uma dormidinha aí até daqui a pouco de manhã, olha só! Mano, olha esse passe de mágica! Vocês tão vendo isso aqui bem apagado, bem escuro, olha só! À noite ali, não dá pra enxergar nada, mas olha só agora! É, rapaziada! Olha só como o tempo passa rápido e um passe de mágica, você faz puff e o tempo já passou, olha só! Tava de noite e agora está de dia! É assim que é a vida, né? É assim que funciona! A gente tem que perceber que a vida passa rápido e parar de perder tempo e viver a vida, entendeu? E trollar os amigos também, deixar os amigos preocupados, tá ligado? Enfim, mano, olha só! Chegou o dia, chegou a hora, quero trollar hoje alguém! Espa que eu vou trollar o Kaique, mano! Eu tava pensando em trollar o Kaique, porque ele tá entrando numa semana de trollagens no canal dele! Olha só, ele vai trollar todo mundo! Inclusive, eu não sei se ele vai me trollar, mas eu já tô esperando por uma trollagem, porque a gente já tem que estar esperto com todo mundo nessa casa! Vamos ver como que ele vai cair nessa, tia! Você dá as boas! Ô, e por falar nisso, ó, falar em boa, olha essa minha camiseta aqui, genial! E o da hora que eu comprei essa camiseta aí, olha com que veio! Mano, olha isso, tio! Que merda é essa, velho? Eu não sei por que eu comprei essa camiseta! Olha, a camiseta, ela veio junto com essa paradinha aqui! Porque o Pug aqui, né, esse negócio, ele tá com essa paradinha também! E aí, tá assim agora, olha só que legal! Mano, será que eu gravo o vídeo e o resto do vídeo assim não vai ficar muito doente, né? Vai ficar muito óbvio com essa trollagem se eu gravar o resto do vídeo assim, mas se vocês quiserem, eu posso qualquer dia ficar usando isso aqui, como se fosse um doente mental mesmo! Na verdade, eu só tô acompanhando o Pug da minha camiseta! Enfim, mano, ó, é o seguinte, vamos lá, vamos trocar ideia com o Kaique, tenho que avisar ele que eu vou gravar os 24 horas! Ah, aliás, inclusive é bom eu pegar a mochila, né? Finge que eu realmente tô indo gravar os 24 horas pra ele me desejar sorte, blá, blá, blá! E aí, quando ele menos esperar, meus amiguinhos, o Pugzinho aqui, ó, vai trollar ele, vai trollar mesmo, mano! Olha só, se você não é inscrito no canal ainda, acho que agora você já percebeu que a hora perfeita é pra você se inscrever, né? Então vamos aí pra essa trollagem, hora de preparar tudo, e Kaique, eu estou chegando, vou te trollar, meninão, vou te trollar! Vou pegar a mochilinha aqui, ó, só fechar tudo, mano, o importante é que a gente não vai nem precisar colocar nada nela, porque assim, não consigo fechar a mochila com a mão não, galera, fechar a mochila com uma mão só é difícil! Beleza, já tô com a mochilinha aqui já, e mano, sabe qual que é a real? Tipo assim, eu não preciso colocar muita coisa, porque o importante é só ele acreditar que eu vou passar os 24 horas, enfim! Vamos nessa? Vamos então? Então vamos aí, mano, vem comigo! Mas só que eu acho melhor eu não ir com isso aqui, né, mano? Vamos com um boné mesmo, porque acho que senão vai ficar óbvio, vai ficar na cara que é um vídeo! Aí, agora é hora de trollar você, Kaique, eu tô indo, hein? Kaique? Fala, irmão, tranquilo? E aí? Belezura? Beleza! Mano, você não acredita, tô de mochilinha aqui, já dei tchau pra todo mundo, sabe o que eu vou fazer? O quê? Passar 24 horas numa árvore Acredita nisso, mano? Já me despedi de todo mundo, eu preciso só de seu boa sorte Boa sorte, irmão, mas vai, é uma loucura Tá um solzão, né, mano? Mas é uma loucura, coloca na minha cabeça e eu vou, tá ligado? Em 24 horas eu levo a sério, hein? É, eu sei que você leva a sério Demorou? Então até daqui a algum tempo, não sei quanto tempo eu vou aguentar, né? Mas qualquer coisa eu dou um toque Tô ajudando ela a dar um... Demorou, fica com Deus aí, tô no lado, viu? Falou, velho! Tá bom, né, tá bom Mano, acho que essa desculpa foi boa, vai Mas, ó, tem que escolher uma árvore, acho que eu vou escolher alguma dessas aqui, ó Acho que o ideal seria, tipo, nessa aqui, assim, ó Boa, acho que essa daqui seria interessante Aí eu venho aqui e sempre tem que ter aquele meninão, né? Ó, lugarzinho pra ter lagarto, viu? Nunca vi na minha vida um lugar assim Tem um monte de lagarto aqui e eu já virei parceiro deles, tá ligado? Já perdi o medo, já não ligo, não Enfim, vou passar 24 horas aqui na árvore, sabe? E é isso aí, mano Vamos que vamos Vamos começar esse desafio que vai ser tenso, hein? Espero que o Kaique esteja ouvido Agora eu tenho que esperar um tempinho, entendeu? Vamos esperar um tempinho, tipo, meia hora, uns 40 minutos aí Vamos esperar aí um tempinho pra eu poder ligar pra ele E a gente fazer essa trollagem das boas, rapaziadinha Tutorial de malabares com a show Mano, definitivamente eu não sou bom nisso, velho Eu demoro muito pra jogar, ó Se eu jogar rápido eu vou parar E não consigo Deixa pra lá Tutorial de malabares com a show Não deu certo, pessoal Esquece isso Deixa pra lá Mano, a real é que é o seguinte O esquema era só ter passado um tempo bacana Pra, tipo, assim Ele meio que acreditar que eu já tô no desafio, entendeu? E eu vou usar pra ele a desculpa de que, mano Eu tinha acabado de subir na árvore Ia começar já Já tava, tipo, uns 5 minutos na árvore E eu caí E aí, tipo, mano Quebrou a perna e já era, tá ligado? Mano, é sério Com esse contexto aqui Eu acho que, mano Até a minha mãe Que eu já trollei fazendo isso Acho que tenho certeza que ela cairia Aliás, um beijo, mãe Beijo, pai Que saudade de vocês, família Meu irmão Meus avós Todo mundo Saudade, família Amo vocês Tá, enfim Acho que já tá na hora De acontecer essa trollagem É Olha, você viu esse barulho, né? Esse barulho é o significado É da trollagem De que vai dar merda Enfim Vamos trollar aí, ó Se você não deixou o like Agora acho que é a hora perfeita Pra você clicar no botãozinho de gostei Tá, eu vou ligar pra alguém Perguntar se o Kaique tá lá em cima E aí, se falarem que sim É a hora da trollagem Deixa eu ligar aqui pro Gabriel Fernandes Mais conhecido como Neox Calma aí Atende, 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 atende Opa, fala, tio Fala, Neox Beleza, mano? Tranquilidade, ô Deixa eu te falar O Kaique tá em cima? Tá, tá aqui no PC, véi Tá O quê? Beleza, beleza Não, só isso, só Só pra saber Não precisa falar nada com ele, não Não, não, não Não precisa falar nada com ele, não Então tá Beleza Não, era só pra saber se ele tá aí Tranquilo, tá sim, véi Valeu, valeu, valeu É nóis Tchau, tchau, mano Falou Ó, ok Confirmado, então O Kaique tá no PC Mano, agora eu só vou esperar um tempinho Pra ver se ele não vai sair aqui, né Porque, pô, o Neox falou mó alto, mano Mas eu acho que ele não vai sair, não Se Deus quiser, né Se Deus quiser Kaique, fique por aí Não sai, não, menino Vamos esperar um tempinho aqui, calma O bom é que, mano Falando com vocês assim Vai parecer que eu realmente tô gravando 24 horas Caso ele saia, tá ligado Então Mas acho que ele não Ele já teria saído Acho que tá de boa, mano Vamos começar? Ai, foi barulho do vento Achei que era alguém abrir a porta Mas enfim Vamos começar isso aqui Finalmente, mano Acho que deu pra vocês perceberem Que, mano Eu fiquei um tempo aqui Tentando tirar minha perna Agora finalmente consegui E aqui tá minha perna normal Funcionandinho E aqui tá outra Agora o tênis tá aqui Isso aqui a gente vai colocar Essa calça dentro Pra ficar perfeito Ninguém vindo Ninguém ouvindo, por favor Ok, beleza, beleza Vamos colocar essa calça Dentro da outra agora Ai, vai ser trabalhoso isso aqui Caraca Agora eu mandei muito, velho Mano, sabe por que que tá tão real Esse desafio aqui? Olha isso Tipo, é calça jeans, mano E ó, minha perna quebrou, rapaz Ai, que agonia que dá A olhar pra isso aqui Mas, mano Que trollagem, hein Tá, agora vamos pro segundo plano Que na verdade é a parte final Ligar pro Kaique Tomara que ele atenda Se ele não atender Eu vou ter que ligar pra outra pessoa, né Agora começa a trollagem Atende, mano Já tô suando nesse sol Alô Alô Oi, irmão Ô, Kaique Oi É, mano Só vem aqui fora Na frente do seu quarto Rapidão Fazendo favor Por quê? Só vem aqui Só vem aqui Só vem aqui Rapidão Por que você tá desesperado? Não Só vem, rapidão Relaxa Tô tranquilo Vem cá, vem cá Boa, boa, boa Ele vai vir, ele vai vir Tá, vou deixar a câmera Mano, eu vou fingir que eu tô gravando Fingir que eu tô gravando 24 horas E caí E simplesmente esqueci de parar de gravar Acho que ele nem vai perceber Porque eu falei que eu tava gravando Irmão, vem cá Não precisa ficar desesperado Relaxa Tô gravando Mano, tava gravando 24 horas E caí da árvore, viado Como assim, você caiu da árvore? Eu caí da árvore, mano Mas não se desespera não, mano Tá doendo bastante Tá doendo bastante Eu quebrei a perna, mano Ai Não se desespera não, mano Não se desespera, véi É sério Mano, fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Eu quebrei a perna Mano, eu só caí da árvore Só que assim, não precisa desesperar ninguém, mano Calma Fica tranquilo Tá doendo bastante, mano Mas eu tô tentando me aguentar Tentei te ligar até, mano Tio, olha a sua perna, mano É, quebrou, entortou, irmão Só que a gente vai ter que fazer Alguma coisa quanto a isso, véi Eu não sei se você sabe alguma coisa Alguma coisa pra fazer Mano, eu tô Não, não consigo ver esses negócios Fica bem, fica Não, relaxa, relaxa, viado Relaxa, tá tranquilo Eu tô de boa Só tá doendo muito, mano É sério Eu caí da árvore Tava gravando aqui Aqui em cima, mano Eu caí dali daquela parada Mano, eu caí muito alto Eu fui batendo nos galhos Olha, eu tô ralado Eu tô todo ralado, irmão Ai, tá doendo muito Tá doendo muito Tá doendo muito, véi Mano, só tipo, sei lá Vê se você consegue Só que eu não queria desesperar ninguém, entendeu Eu não quero que você chame alguém Você sabe alguma coisa pra fazer? Já viu o primeiro socorro? Alguma coisa? É louco, eu não sei o que fazer, mano Mano, fazer qualquer coisa Me salvar e tirar desse momento Pelo amor de Deus, véi Mano, você tem que me ajudar, mano Por favor, véi Eu tô com a perna quase Estrela tracerada Ô, irmão, calma Fica tranquilo Me ajuda Você tem que me ajudar Senão nós dois vai morrer Eu tenho um favor disso, mano Mano, irmão Tá doendo muito, véi Tá doendo muito, cara Dá pra se chular Não, não chama ninguém Mas não chama ninguém Mas não chama ninguém Como é que a ceia? No máximo liga pra alguém, mano Qual a ceia? Qual a ceia? Ô, Kaique, eu não tô conseguindo lembrar Ele tá me dando branco Mas é que tá me dando branco, irmão Tô tremendo demais pra conseguir colocar, irmão Vai, 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 mano Faz alguma coisa Kaique, você tá demorando muito Eu vou morrer, véi Mano, não vai dar Tá doendo muito Eu não sei o que eu faço, mano Não faz isso Que vai me dar muita risco, né Como é que liga, véi? Me ajuda Kaique, tem que fazer alguma coisa, irmão Tá doendo muito, mano Velho, você é zoeira, mano Não, tá doendo muito, Kaique Não é, véi Tá doendo muito Eu tô tremendo, mano Olha isso, véi Mano, tá doendo muito É sério, eu acho que é Eu tô tremendo Eu não sei o que eu faço Mano, o que a gente chama? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Ô, Kaique Ô, Kaique Moleque trouxa Mano, que moleque trouxa Como é que você faz isso, véi? Onde tá a sua perna? Tá aqui embaixo, véi Você tá com a bunda em cima da perna Você não tem o que fazer, não? Mano, não é você o cara que vai fazer a semana das trollagens? Mano, que caras é ruela, véi Bom, é O senhor das trollagens caiu na minha, mano Tô feliz Vai ter troco, né? Você caiu na ideia dos 24 horas Mano, genial, véi Foi bem elaborada essa, irmão Muito obrigado por participar Pela preocupação Mas tá de boa É só uma perna fake, ó Mano, aqui fica muito quente com esse sol, véi Vocês não estão entendendo o calor que eu tô E é isso aí Essa foi a trollagem, mano O Caicão caiu certinho Dava pra, na verdade, fazer todo mundo cair nessa Mas sei lá Eu acho que o Kaique era a pessoa certa pra eu trollar nessa daqui Porque vocês viram como ele ficou desesperado, né? Achei até que ele ia passar mal e tal Mas foi muito engraçado Enfim, mano Olha só Se você não é inscrito ainda Que momento oportuno Olha só É só você clicar no botãozinho vermelho de inscrever-se E parar de perder tempo, beleza? Se inscreve aí Pode se inscrever E é isso aí Eu, a Jo, vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E... Falou! 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 Falou!